Isso aí pessoal, mais um vídeo para vocês, mais uma casa abandonada e mais uma história que o povo conta. Pessoal, dá uma olhada onde eu estou hoje. Hoje estou na área rural de Cambará, no Paraná. Cambará é o famoso norte velho, norte pioneiro. Estamos no ano de 2024 e para quem não me conhece, meu nome é Marcos Rony. Pessoal, aqui uma casa abandonada e aqui tem uma história que aconteceu no ano de 1992. E eu vou entrar aqui, mostrar para vocês a casa e contar a história aqui do local. Olha só a casa. De cara aqui a gente já vê aí um fogão a lenha. Aqui tem um banheiro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Esse não tem vaso sanitário. Pessoal, deixa eu já contar a história. Depois eu mostro o restante da casa aí para vocês. Pessoal, aqui então, no ano de 1990, década de 90 aí, 92, 91 para 92, aqui morava um casal, morava a esposa, o marido. E eles eram católicos praticantes. E na semana santa, pessoal, na semana santa, os católicos eles costumam guardar, abster-se de carne. Os católicos eles não comem carne na semana santa. E nessa semana santa, a sogra morava no estado de São Paulo e ela veio visitar a filha. E quando ela chegou na casa, a filha fez um peixe para o almoço. Pois, era a tradição, a tradição deles, católicos praticantes, eles não comiam carne. Mas a mãe, a sogra, ela era evangélica e ela não seguia essa tradição. A gente sabe que a tradição de comer peixe é apenas aí dos católicos, né? Apenas os católicos que têm essa tradição aí, né? O costume aí de comer peixe. Os católicos, pessoal, eles comem peixe, eles não comem carne na quarta-feira de cinzas e em todas as sextas-feiras do ano. Essa é a tradição do católico, que é o católico atuante. Aí ela pegou e na mesa do jantar ela falou para a filha e para o gênero. É brincadeira um negócio desse? Eu venho lá de São Paulo visitar vocês e eu vou comer peixe. Eu não gosto de peixe, eu queria carne. Mas a filha e o gênero falaram, não, aqui a gente tem essa tradição e aqui a gente come peixe. Se você tem esse costume lá na sua casa, né? Mas aqui você está na nossa casa, o que a gente vai ter para comer aqui hoje é peixe. E ela se obrigou a comer o peixe, né? Mas, tipo, ela zombou ali da tradição deles. Pessoal, quando ela foi comer o peixe, ela acabou engasgando com um espinho de peixe. O espinho de peixe atravessou na garganta dela e ali ela ficou incomodada com aquilo ali e tomava água e não resolvia e tentando tirar aquele espinho de peixe e nada. E aí o gênero pegou e falou para ela assim. Falou para ela, come miolo de pão com farinha, que aí o espinho vai descer. Pediu para a esposa pegar um miolo de pão e trouxe a farinha de mandioca. Aí a sogra tacou o pão na goela, na boca ali, junto com a farinha de mandioca, deu uma mastigada e engoliu. Pessoal, mas eu acho que ela colocou farinha demais e não mastigou direito aquele pão. A hora que ela engoliu, deve ter atravessado junto com o espinho que estava na garganta, e ali travou na garganta dela ali e ela não conseguia respirar. Não conseguia respirar, começou a se bater na mesa, começou a se bater. O gênero tentou dar uns tapas nas costas, tentou dar aquele apertão que dá por trás e ela perdendo a respiração e ela acabou caindo ali na cozinha, pessoal. Ela caiu do lado da mesa, começou a se estribuchar, como o povo fala, se bater, se bater, e aquele desespero do gênero e da filha, mas infelizmente não teve o que fazer. Ela morreu ali sem ar, engasgada, o espinho atravessado na garganta, junto com o miolo de pão e com a farinha de mandioca. Infelizmente, naquele dia, a sogra faleceu. A sogra acabou falecendo. Agora eu pergunto para vocês, meu amigo, minha amiga, que me acompanha, que me segue. Muitos falam que ela faleceu porque ela zombou da tradição da família que era católica. Ela acabou zombando ali da tradição e acabou falecendo. Agora eu pergunto para você, meu amigo, minha amiga que me acompanha. Vocês acham que foi uma fatalidade? Ou vocês acham que tem alguma coisa a ver, assim, da pessoa zombar da crença do outro e receber um castigo ali na hora? Eu não sei. É algo que, infelizmente, aconteceu com essa senhora. Sem explicação. A explicação que o povo dá é que ela acabou zombando ali da tradição da filha e do gênero, que eles eram católicos, e ela não era, ela era evangélica. Deixa aí o seu comentário. O que você acha? Eu penso assim, eu acho que ela devia respeitar a religião, né? Assim como cada um tem a sua, a gente deve respeitar. Mas, comenta aí para mim o que você acha dessa história. Agora deixa eu terminar de mostrar aqui para vocês. Aqui o banheiro, ali o vaso, a pia, banheirinho pequeno. Aqui a sala, uma sala até grande. Três quartos, pessoal. Um aqui, outro aqui e outro aqui pequeno. Aqui na frente, a cozinha, com uma pequena dispensa. Uma dispensa pequena aqui, ó. Uma dispensinha. E é isso aí. Pessoal, essa foi a história. Mais uma história que o povo conta e eu conto para vocês. Mais um vídeo aqui na TV Pardal. Aqui o local que ficava um tanque, ó. Aqui ficava o tanque. E aqui ficava a pia. Mas é isso aí. Deixa eu sair para cá para poder finalizar. Mais um vídeo aí para vocês. E não esqueça de deixar aí o seu comentário. Comentar para mim a sua opinião a respeito aqui dessa história. Depois que a sogra faleceu, o casal acabou indo embora aqui do sítio. Eles eram empregados aqui e foram embora. E hoje o local aqui pertence a um grande fazendeiro. Ele planta soja e milho, né? Ele usa as terras aí para plantar soja e milho. Mas é isso aí. Pessoal, então, com essas imagens vou finalizando mais um vídeo. Mais uma casa, mais uma história que o povo conta. Um abraço e até amanhã. Tchau, amigos. Esta é a TV Pardal com Marcos Rony. E as histórias que o povo conta. Esta é a TV Pardal com Marcos Rony. E as histórias que o povo conta. Esta é a TV Pardal com Marcos Rony. E as histórias que o povo conta. E as histórias que o povo conta.